Oi gente, hoje eu vou ensinar para vocês o isolamento. Você tem que imaginar que o bambolê é um relógio e você tem que ficar no centro do relógio. Então você vai assim, 6, 9, meio-dia, 3. Primeiro passo, você tem que fazer o movimento das 9 para as 3 e das 3 para as 9. Para você se acostumar com o peso e você sempre tem que se manter no meio do bambolê. Após você já ter se acostumado com esse movimento, vamos para o segundo passo. Onde a gente vai dar a volta completa no relógio e sempre será sentido anti-horário que você vai girar. Então vamos lá, começa com 6, sentido anti-horário, 9, seguro com a outra mão para dar apoio, gira a mão, pega o bambolê meio-dia, 3, 6. Então, 9, seguro com a outra mão, vira a mão, meio-dia, 3, 6. 9, seguro, meio-dia, 3, 6. Com o tempo já pode ir direto para o 9, meio-dia, 3, 6, 9, meio-dia, 3, 6. Então, após você já ter se acostumado com esse movimento, sem sair do meio, você pode tentar com uma mão só. E depois com as duas, e variando. Então esse é o movimento de isolamento, gratidão por me assistirem mais uma vez. Se inscreve no canal para mais dicas, me segue no Insta para me dizer qual movimento vocês querem aprender. Vamos dialogar, me inscreve aqui embaixo no vídeo. Até a próxima!